O tempo que eu pescava, o meu irmão, que tinha 10 anos, nós pegava pacu de 12 quilos, 13, 15, eu tenho um pacu tirado forte até de 22 quilos. E uma raia que eu peguei de 124 quilos e eu pintado de 62 quilos. Agora fracassou, fraca peixe no rio, na mudança de muito da água, então tem que ter fiscalização, então para nós ter mais água, ter a desova e o berço do Pantaná. O Pantaná não ia ninguém, o Pantaná não tinha terra. O Pantaná era para criar o peixe, a árvores que fazia aquele puleiro, criava seus filhotes, muitas coisas naturais com a beleza do nosso Pantaná. É, você vê a falta de chuva, desmatamento, então está indo de quadra de quadra, o peixe também morre muito com água tóxica. Então nós temos que respeitar esse grande rio Cuiabá, que é a mãe nossa do estado de Mato Grosso. Então vários rios, como o rio Paraguai, tudo se preserva, como o pescador se preserva. E eu, quando entendi por aquele jeito pescando, eu sempre preservei a minha comunidade, Barra da Alicá. Conversava com o turista, para não desmatar, para não cortar um gai do mar. O pescador não leva lixo, o pescador leva um azote, pedaço dele e uma faquinha para cortar. Mas nada, o pescador não defende a natureza. A represa também foi um grande pejuízo no rio Cuiabá. Não foi entrevistado por Ribeirinho e, de qualquer maneira, fechava a porta lá. Está sempre empate no rio Cuiabá. Está sonhando. Nós temos aqui vários pescadores. Eu estava falando da estraga. Está sonhando várias praias. E as praias lindas do nosso rio Cuiabá foram embora. Eu queria que ele respeitasse o Pantaná, refestasse o rio Cuiabá. Não deixasse o povo, o governo, não deixasse mais estar lá. Mas esse é outro tipo de maneira para a instalação de luz e energia para nós. Menos a usina dentro do nosso Pantaná. Eu nasci e criei aqui, no município aqui de Barão do Melgaço. Sou, eu acho legítima Pantaneira. Eu sou amante da paisagem. E a palmeira, para mim, ela é muito linda, muito bonita. O babassu em si. Então, eu comecei a defender o babassu por causa do desmate aqui. Ela está extinguindo. Estão fazendo derrubada, estão passando veneno. Quando ela nasce nos pastos, que elas são pequenininhas, dá vontade de chorar, porque estão matando com veneno. E outra hora, pessoas assim que não têm um cuidado para o futuro, porque muita gente aqui utiliza a palha dela para cobrir seus barracos. Mas aí, ao invés dela só tirar a palha, ela derruba o pé. E aí, né? Estou brigando com isso. Mas são uma minoria, porque não temos força. As pessoas não estão entendendo que isso daí é para os nossos netos, para os nossos bisnetos e a próxima geração. Porque do jeito que está indo, ela vai ficar, vai acabar. Porque do babassu, se aproveita quase tudo, quase tudo mesmo. A palha, né? Da artesanato. Tem a farinha. Até o tronco. Se um tronco cai, ele pode ser aproveitado para fazer vasos, né? Mas falta apoio. Até as pessoas entenderem que aquilo ali é útil, né? As pessoas não dão importância para a palmeira babassu. Tem uma perda muito grande na margem do rio Cuiabá, no Pantanal, por certas atitudes. Hoje, praticamente, a usina do manso, a forna, ela deu uma perda muito grande para o pescador profissional. Por quê? Hoje, até o peixe, ele não sobrevive igual ele sobrevivia. Na época da desova, às vezes ele vai um pouco, começa a soltar um pouquinho da água e ele volta. Então, até o peixe está sem noção. Então, com tudo isso, a gente só tem a perder. Por quê? O peixe, ele reproduz na época das cheias, das chuvas. E, praticamente, a usina, ela criou, diz que, para ter um controle de água, ele não solta água na época que está seco. O rio, praticamente, está seco. Na época que tem água, ele solta um pouquinho, o peixe fica sem saber se ele sobe, se ele desce. Ele fica de uma maneira que, praticamente, a maioria dos peixes, eles não estão desovando. Eles estão perdendo a criação. Hoje, praticamente, a gente vê, a maioria das vezes, até a gente que sempre participa de várias reuniões, as pessoas criticam os pantaneiros, as pessoas que mais têm um respeito muito grande pela origem que ele é, porque ele nasceu e criou no Pantanal. Eles são tradicioneiros que zelou até hoje do bem-estar, que eles sobrevivem daquela coisa. E, praticamente, eu vejo muitas pessoas criticarem os pescadores, os tradicioneiros, dizendo que não é verdade, porque a usina que foi criada lá para cima, isso foi órgão do governo. Então, além de eles criarem alguma coisa, eles têm que criar que venha a beneficiar e que não venha a prejudicar o meio de sobrevivência dessas pessoas. A maioria das usinas que foram implantadas na margem de rio, acabou com o rio. E a gente jamais esperava que poderia acontecer na nossa região. Então, a gente está muito se arrependido e que outros lugares e outros rios que tomem cuidado, porque possa acontecer igual está acontecendo com nós aqui no nosso Pantanal. Música 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 Música